Então os inteiros vocês têm tempo que os nossos alunos podem ser os nossos impostos. Então a apatoga-se, os que são altos, ele é uma nossa parte de nós e os que são altos, isso é o que eu faço, não faço não? Não faço não. Isso não. Não ou não existe nem como nós somos. Vocês são altos, e nós somos altos, e nós somos altos. Porque nós somos altos. E nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá. O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL que mais sucesso que você possa acusar pelo seu corpo de pessoal com o próprioバgimento desde que você está passando pela aterra, com as lindas de dentro, com as minhas pessoas que você estávamos com a sua vida. Eu só falo é que ela se vê as pessoas sobretudo por nós. Muitas respostas e me parecem que a gente se causa dos seus pacientes, para que eu consegui estudar os seus apelos e os seus seus. Muitas respostas, eu não tenho nada que estudar, então, não tenho nada que estudar. E aí 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 E aí